Pantera, tá aí o Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Bruno Michel acabou errando o passe Contra-ataque do Ferroviário, que já vem na velocidade, vamos ver aí a possibilidade do primeiro ataque no jogo Bola dentro da área, o chute pro gol, pega Rafael Pascoal Michael Assis já domina e vai pra cima, e ele é habilidoso, clareou, bateu pra fora Vem de novo a equipe do Ferroviário, levantamento pra dentro da área, a dividida deu, sobra Carius Faz a defesa o Pascoal Jean-Victor e vem fechadaça mesmo, bola que pega na rede pelo lado de fora Jean-Victor, cobrança fechada de novo, pega na rede pelo lado de fora, é outro escanteio Jean-Victor, foi pra bola, bateu um pouco mais aberta agora Mantuan e Felipe solto, aí a bola na frente com Dudu, deixou o primeiro pra trás, na velocidade Bateu pro gol, a curva perigosa Vamos lá, Emerson, levanta bem aberta essa bola, o toque pra trás e Yuri, Pascoal defendeu Quem vai pra cobrança? É o Dudu, hein? Dudu vai pra bola de pé direito Ela subiu demais, acabou saindo Dudu, passe sensacional buscando agora o Bruno Michel, dentro da área, bateu, fraquinho Mas o Jonathan se esticou e pegou Boa abertura de jogo, desafogou tudo e optou pelo lado direito E Yuri tenta o cruzamento, bola pra dentro da área, o toque de cabeça GOOOOOOOL De Bruninho É do Ferroviário E recupera essa bola, toca agora com o Thiago Reis Leva o Pantera pro ataque, bate cruzado, desvio do Vitão A bola vai pela linha de fundo